Olá, bem-vindo ao curso Machine Learning, da concepção à operacionalização, oferecido pelo Laboratório de Pesquisa em Redes Elétricas Inteligentes e pelo Polo de Inovação Embrapi do Instituto Federal de Santa Catarina. Eu vou me apresentar brevemente, depois eu falo um pouco do curso, beleza? Meu nome é Leonardo Benitez, eu sou estudante de Engenharia Eletrônica, pesquisador do LabSmart no IFSC e colaborador da RankSmart, da Heim University of Applied Sciences na Finlândia. Como é que vai ser esse curso? Nesse curso a gente espera passar um pouco de todo o ciclo de vida de Machine Learning, do começo ao fim de um projeto. Então a gente vai começar falando como é que a gente concebe um problema, como é que a gente olha uma situação real e define esse problema em termos de um problema de Machine Learning, que seja resolvível para o Machine Learning. E a gente vai terminar aqui falando como é que a gente pega essa coisa que a gente desenvolveu, esse sistema, esse modelo e bota para trabalhar, bota para funcionar, operacionaliza, faz o deploy desse modelo. Então, na primeira aula aqui, a gente vai falar um pouquinho do que é Machine Learning em Inteligência Artificial de uma forma geral. A gente vai mostrar as aplicações e tudo mais e a gente vai fazer um exercício prático para você ver como é que a coisa funciona. O objetivo desse curso não é focar em código. Você não precisa ser proficiente em nenhuma linguagem. Aqui a gente vai usar Python, poderíamos usar outras. Você não precisa ser proficiente em Python. Você, na verdade, não precisa nem saber programar. Se você não sabe nada de programação, eu ainda recomendo que você assista esse curso e a gente vai explicando os códigos e você não vai sentir dificuldade. O objetivo desse curso não é ser um objetivo de programação, de técnicas de Machine Learning de uma forma profunda. É dar uma visão geral do que é Machine Learning da área e motivar você a ir além. Motivar você, fisgar você, mostrar o que tem por aí, mostrar o que dá para fazer. E sim, mostrar código. Isso é importante. É importante mostrar como transformar as palavras que a gente está falando em sistemas reais. Ao longo de todas essas aulas aqui, eu recomendo que vocês desenvolvam um projeto prático. Em cada aula eu vou ir passando guidelines, eu vou passando instruções do que vocês podem ir fazendo, o que vocês podem ir desenvolvendo. E cada um pode desenvolver isso no seu nível de dificuldade. Assim, se você está começando na área de Machine Learning, nunca programou na vida, vão ter coisas para cada uma dessas aulas, para cada instrução que eu vou passar, vão ter detalhes que vocês vão podendo, vão ir podendo fazer, que vão ajudar o aprendizado de vocês, que vocês vão se motivar mais e gostar mais da área e ver a coisa funcionando. E não vai ser difícil. Se você já é mais experiente, ou na área de Machine Learning, ou já é um bom programador, ou você é um pesquisador já experiente e quer começar a usar Machine Learning, a forma como a gente pensou cada uma das tarefinhas para cada uma das aulas é para você conseguir ir além e fazer algo mais legal, algo mais avançado. Então, você vai dar o seu próprio ritmo de como é que você vai tocar esse projeto para frente, beleza? Então, ao longo desse curso, a gente também espera que você corra atrás por fora em paralelo com aquilo que a gente for passando, beleza? Outra coisa aqui, que além dessas aulas, a gente vai estar passando um pequeno e-book, um livrozinho de algumas poucas páginas falando sobre Machine Learning e falando um pouquinho do que a gente for falando ao longo do curso, beleza? Para você ver como o material de uma leitura auxiliar, os slides vão estar disponíveis, os códigos vão estar disponíveis, vai estar tudo para vocês poderem expandir e aplicar para outros problemas, beleza? Então, aqui na segunda aula, depois desse overview geral, a gente vai ver como definir um problema, como escolher um algoritmo e entender alguns algoritmos em específico. A gente vai estudar redes de toneladas artificiais, que é uma das técnicas de Machine Learning. A gente tem várias técnicas, a gente não vai ser extensivo nisso. Na segunda aula, a gente vai ver como coletar dados. Então, dados são muito importantes em Machine Learning. Muitas vezes, em muitos cursos que tem por aí, as pessoas supõem que você já tem os dados na mão, supõem que você está pegando dataset na internet ou que esses dados vieram para lá no seu colo por milagre. Muitas vezes não é assim. Muitas vezes você tem que correr atrás de mais dados, você tem que coletar os seus próprios dados. Então, a gente vai abordar também o que seria o começo de Machine Learning, é trabalhar com dados. Então, saber visualizar, saber transformar, saber como gerenciar essa coisa. Pelo menos, tem uma ideia inicial se você vai precisar de um banco de dados, se você pode armazenar tudo no Excel, se você pode ir botando em uma planilha, preenchendo a mão. Tem uma visão inicial de o que você precisa para fazer um modelo de Machine Learning, realmente. Você precisa de dados, então a gente vai ter essa visão. E aí, na terceira e na quarta aula, a gente vai mostrar para vocês um projeto prático com a internet das coisas. A internet das coisas é a gente ter pequenos computadorzinhos, que a gente chama de microcontroladores, como, por exemplo, essa plaquinha aqui, que tem um microcontrolador ali. Então, ter pequenos computadorzinhos espalhados nas coisas, lendo e enviando informações e tomando decisões inteligentes. Então, a gente vai mostrar um projeto prático para vocês, bem simples, básico, vai explicar como funciona para você conseguir expandir isso para projetos mais complexos. O que esse projeto vai fazer é que a gente vai ler algumas variáveis, usando o microcontrolador, enviar isso para um servidor web na nuvem, armazenar esses dados em um banco de dados, depois mostrar rapidamente, só para ter uma noção, esses dados em uma página web, em tempo real, e principalmente, pegar esses dados e fazer um trabalho de Machine Learning com eles. pegar esses dados que a gente estiver coletando e modelar um problema, transformar os dados e fazer o deploy desse sistema que a gente desenvolveu. Beleza? Então, esse projeto prático que a gente vai mostrar para vocês, é diferente do projeto que a gente espera que vocês desenvolvam. Isso aqui já está pronto, a gente vai só mostrar como as coisas funcionam. Beleza? E aí, na quarta aula, a gente vai dar uma visão do que seria o final de Machine Learning. depois que a coisa já está pronta ou quase pronta, como é que a gente entrega esse sistema? Como é que a gente mostra para os outros, se for o caso, se você estiver fazendo pesquisa, por exemplo, você está interessado em mostrar o seu projeto para outras pessoas, publicar artigos, publicar os seus datasets. Então, como é que a gente faz para compartilhar os nossos códigos? Como é que a gente garante que nossos códigos são reproduzíveis, que aquilo que a gente está entregando para os outros realmente dá para ir além, dá para refazer o trabalho que a gente fez? Então, depois de tudo isso, a gente espera que você seja pelo menos proeficiente em entender, ler notícias de Machine Learning, entender como a coisa funciona e ter a visão de negócio, digamos assim, de pensar, bah, aqui dá para aplicar Machine Learning. Aqui a gente consegue fazer alguma coisa interessante. Não, esse problema não é um problema para ser tratado com Machine Learning, entender as limitações também de Machine Learning. Ok? Então, agora, o que a gente vai fazer é explicar brevemente o que esses monte de termos que a gente ouve por aí, aprendizado de máquina, inteligência artificial, visão computacional, ciência de dados, a gente ouve isso na mídia e parece que é tudo sinônimo. Não são. Então, a gente quer dar uma desambiguada aqui nesse monte de termos, explicar brevemente e aí ao longo do curso a gente vai se focar em Machine Learning, explicar mais termos específicos da área de Machine Learning, mostrar como é que as coisas funcionam. Machine Learning é uma sub-área de Inteligência Artificial. Inteligência Artificial é basicamente qualquer coisa, qualquer sistema computacional que tenha por objetivo fazer alguma coisa que normalmente seres humanos fazem. Então, seres humanos, por exemplo, interpretam imagens, interpretam textos, seres humanos tomam decisões inteligentes. Então, se a gente quiser tentar replicar isso em um computador, a gente pode botar o nome de Inteligência Artificial em cima. E Machine Learning é uma área específica de Inteligência Artificial, certo? Ciência de Dados é uma área mais transversal, mais geral, que usa técnicas de Machine Learning, mas também usa muito trabalhar com dados, usa muita estatística e usa muito conhecimento do domínio, conhecimento da aplicação, entender o que esses dados significam, entender como melhorar esses dados, como coletar mais dados. Então, é uma visão mais geral que envolve Machine Learning, usa bastante Machine Learning. Mineração de Dados é uma outra área que está muito próxima de Machine Learning e às vezes também é confundido como sinônimo. O objetivo de Data Mining é usar técnicas de Machine Learning ou técnicas de Ciência de Dados ou o que for preciso para trabalhar com grandes volumes de dados, para extrair informações úteis a partir de bases de dados que muitas vezes são caóticas, dificílimas de entender. Então, o foco para quem trabalha com Data Mining é desenvolver modelos, é desenvolver sistemas que sejam escaláveis, que consigam trabalhar com um grande volume de dados, que sejam principalmente interpretáveis. Que a pessoa que está trabalhando, que o ser humano, consiga aprender a partir daquela técnica de Machine Learning, consiga ter novos insights sobre o problema. Beleza? E aí, em volta, aqui tem vários outros termos, redes generais é uma das técnicas de Machine Learning, Python é só uma linguagem de programação como várias outras. Então, todos esses termos às vezes aparecem de uma forma confusa, como se fossem sinônimos, como se não importasse muito que palavra você está usando. E ao longo desse curso, a gente espera mostrar para você que as coisas não são assim e mostrar o que tem para você descobrir além, para você ir além. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.